Posso ver Você mudando o vaso Posso ouvir O vaso se quebrando em Tuas mãos Eu posso sentir O Teu cuidado e Teu amor Mudando o vaso Até que esteja perfeito E eu sou o vaso E Tu és o oleiro E ainda que Tu Faz de novo Então quebra tudo E não deixe nada Se Tu és o autor Da minha vida E eu sou Tua obra aqui e lá Posso ver Você mudando o vaso Posso ouvir Sim, Senhor O vaso se quebrando em Tuas mãos Eu posso sentir O Teu cuidado E Teu amor Mudando o vaso Até que esteja perfeito Mudando o vaso E tu Eu sou o vaso E Tu és o oleiro E ainda que tu Faz de novo, ou faz de novo, Senhor Então quebra tudo, ou então quebra tudo E não deixe nada Tu és o autor da minha vida E eu sou tua obra-prima Tu és o autor da minha vida E eu sou tua obra-prima Até que tudo em mim Se pareça com você Me desfaz, me refaz Quero te amar como nunca amei alguém Me desfaz, me refaz Quero te amar como nunca amei alguém Eu sou tua obra-prima Então quebra tudo E não deixe nada Tu és o autor da minha vida Eu sou tua obra-prima Eu sou tua obra-prima Eu sou tua obra-prima Eu sou tua obra-prima